Mano, era aquele cachorro, velho. Meu Deus do céu, olha isso aqui, mano. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Para! Bom, como vocês sabem, esses dias o Mickey.execute acabou invadindo a Talk Angela 2. E eu não vou deixar barato isso, e eu fui atrás pra tentar resolver esses mistérios aí de coisas executes que tem aí. Porém é o seguinte, se você tá assistindo esse vídeo agora e ainda não deixou o like, mano, deixa o like aqui agora, porque senão você vai sonhar com esse Mickey.execute aqui, ó. Exatamente, mano. E ó, não se esquece de se inscrever, vamos ajudar o Chucky a bater a marca de 1 milhão de inscritos, mano. Eu confio em vocês, e vocês estão preparados pra ver isso aqui, velho, porque eu achei uma coisa. Mano, é sério, eu achei uma coisa aqui, uma história que foi muito bizarra mesmo, que tipo, mano, acho que vai acabar até com a minha infância, velho. E é relacionado ao Mickey.execute, tá? É sério, então vem comigo. Bom, gente, já estou aqui no Mickey Mania, já vou dar aqui start, cadê? Pressione start. E vamos ver, velho, play game aqui, play game. Cara, eu não sei nem como jogar esse negócio aqui, tá ligado? Tá, beleza, já estou aqui agora. Ah, tá, eu tenho que... Ah, como que eu pulo? Meu Deus, eu não sei pular aqui, velho. Eu não sei pular aqui no negócio. Tá, consegui. Pra pular aqui é no Z, velho. Vamos ver o que tem que fazer aqui, a gente tem que pular esses obstáculos. Caraca, velho, é o jogo do Mickey mesmo, mano. Opa, pera aí. Mickey, por quanto tempo você vai esconder isso do seu público Disney? Mano, pera aí. Esconder o quê, velho? Esconder? Caraca, velho. Tá, tudo bem, tudo bem. Acho que é coisa da, sei lá, loucura mesmo, né? Eita, e essa casa aqui? Meu Deus, essa casa aqui que macabra, velho. Meu Deus do céu. Tá, vamos continuar a correr. Mickey, não vou mais esconder esse segredo. Mano, que segredo que é esse, velho? Mano, galera, então pelo visto a gente tem um segredo aqui a desvendar. Ai, meu Deus do céu, tô com medo, velho. Tô com muito medo. E se tudo der certo, eu vou tentar ligar pro Mickey, tá, velho? Eu vou ligar pro Mickey pra me perguntar que segredo que é esse. Ou a gente vai ver aqui nesse próprio jogo. Estou até me sentindo um criminoso. Mano, pera aí, velho. Tá se sentindo um criminoso, então ele fez algo muito absurdo, tá? Pra se sentir um criminoso, ele deve ter feito algo muito absurdo, velho. Mas tá, vamos continuar aqui. Isso aqui é uma creepypasta, galera, tá? Você se lembra das crianças que você... Naquele caldeirão no começo de sua carreira só para ter sucesso hoje em dia, Disney? Caraca, velho. Pera aí, então... Mano, então o Mickey ficou revoltado aqui agora pelo visto, mano. Caraca, pera aí. Meu Deus do céu. E meu teclado aqui tá bugando, velho. Não tô conseguindo apertar direito. Mas enfim, vamos tentar passar aqui. Mano, Disney, acabei de revelar o segredo do seu sucesso. Caraca, mano, então pelo visto... Ele tá falando aqui que fizeram meio que um pacto, tá ligado? Acho que é isso, mano. Que loucura, velho. Ah, não, mano. Não, 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 não. Estragou totalmente a minha infância, velho. Quem aí assistiu o Mickey por muito tempo aí comenta? Eu já assisti. Sinto muito, Disney. Mas não vou deixar você maltratar mais crianças. Elas precisam saber a verdade. Ai, meu Deus do céu, velho. Que que... Mano, esse jogo aqui é muito macabro, velho. Porque, tipo, a gente fica andando só e aí ao longo do tempo vai... Que isso? Que que é isso? Mano, meu computador bugou? Não. É melhor você calar a boca, Mickey. Você está falando demais. Foi a Disney que invadiu, velho. Mano, a Disney invadiu falando com o Mickey. Meu Deus, que que é isso? Ah, não. Não, vocês ouviram esse barulho que eu vi, velho? Era um barulho de um cachorro latino. E depois parece que alguém bateu no cachorro. Ah, mano. Bateram no cachorro, velho. E agora? Meu Deus. Mano! Era aquele cachorro, velho. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, mano. Pelo amor de Deus. Que que é isso? Para! Caraca, velho. Que... Mano, que estranho, velho. Ah, não, mano. Não, 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 não. Agora eu fiquei muito assustado. Que que foi... Meu! Que que aconteceu, velho? Parece que o Mickey se revoltou. E aí ele foi lá e falou que, tipo, não vai mais esconder esse segredo das crianças e tudo mais. E parece que a Disney ficou sabendo o que ele tava falando. Invadiu o jogo, travou tudo e acabou levando... Mano, meu Deus. Será que eu pressiono start? Ah, velho. E agora, mano? Eu não sei o que fazer, velho. Pera aí, eu vou tentar de novo aqui. Tá pedindo pra eu apertar start. Vamos ver o que que vai acontecer, velho. Será que vai aparecer tudo de novo? Mano, não. Não é possível que vai ser tudo de novo, velho. Não é possível que vai ser tudo de novo. Mano, o Mickey tava falando... Aí, ó. Olha isso, mano. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas calma aí, galera. Eu tenho que falar uma coisa pra vocês aqui. Que enquanto eu tava gravando esse vídeo aqui... Chegou uma mensagem no meu celular, tá? E eu tô muito assustado. Eu vou mostrar pra vocês o que é. Gente, chegou uma mensagem aqui, né? De um contato que eu tinha salvado há um tempinho atrás. E provavelmente... É do Mickey! Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Eu não sei se a câmera vai focar direitinho aqui pra vocês verem. Mano, eu tô muito, muito assustado, tá? E já que... Pera aí, tá com a foto do Mickey.execute aqui, hein? Então eu vou tentar ligar pra ver o que a gente pode tentar falar com ele, né? Vamos tentar ligar aqui pra ver. Tá chamando. Calma aí, tá chamando. Ai, meu Deus. Alô? O que que é isso? O que que é você? Por que você tá... Nossa, tá muito ruim a ligação. Por que que você tá com a foto do Mickey.execute? Você não vai pegar coisa nenhuma, você tá louco? E eu quero saber que segredo é esse que... Meu Deus do céu, velho. Que segredo é esse que você falou aqui agora no jogo? Você falou que a Disney tá escondendo um segredo. Que segredo que é esse? Eu posso te ligar em chamada de vídeo? Eu posso te ligar em chamada de vídeo? Meu Deus, será que eu ligo em chamada de vídeo, gente? Eu não sei, velho. Olha, fala comigo, por favor. É sério, o que que tá acontecendo? Meu Deus, velho, eu consegui me matar. Atrás? Ai, eu vou desligar. Eu vou desligar. Mano, que barulho foi esse? Que barulho foi... Quem tá aí? Meu Deus, velho. Mano, eu tô assustado, velho. Eu tô assustado. Eu acho que... Mano, eu não devia fazer isso, tá? Eu não devia fazer isso porque foi o seguinte. Eu joguei esse jogo. Agora eu tô descobrindo o segredo. E eu mostrei pra vocês aqui o segredo em público pra todo mundo. E por isso que agora ele tá atrás de mim, velho. Meu Deus. Gente, olha o seguinte. É o seguinte, velho. Olha esse número que está me ligando aqui agora. Mickey.execute. Tá me ligando, mano. Eu não sei se eu devo atender, velho. Eu vou atender. Eu vou atender. Eu vou atender. Alô? O que você quer comigo? O que que tem atrás de mim? Fala logo. Ai, meu Deus. O que que é isso, velho? O que que é... Olha, me desculpa. Eu sei que você invadiu a Talking Angel esses dias. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu só tava jogando o jogo de boa. Eu acabei entrando nesse jogo aqui de paraquedas. Eu juro que eu nunca mais vou entrar nesse jogo. Galera, ele falou que adorou o meu microfone. E o meu microfone tá bem aqui. Como que você tá vendo o meu microfone? Se a câmera não tá ativada? Ai, mano. Sai. Sai fora. Sai daqui. Não me liga mais. Eu não quero... Mano, eu não quero saber mais de nada, tá? Meu Deus. Sai fora, velho. Sai... Deixa o celular aqui, velho. Mano, é sério. Que doideira, velho. Meu Deus do céu. O Mickey e ponto execute. Galera, não ligue para o Mickey e ponto execute às três da madrugada. Cara, eu só entrei no joguinho aqui normal pra tentar jogar. E do nada, o Mickey decidiu expor todos os segredos da Disney, velho. E a Disney, pelo visto, ficou... Ah, mano. Meu Deus. Quem quer mais sagas aqui da Disney? Ó, é o seguinte, velho. Eu preciso ligar em chamada de vídeo pra esse número, tá? Mas eu só vou ligar em chamada de vídeo pra esse número se esse vídeo bater 3 mil likes. Galera, eu confio em vocês. Então, vamos bater 3 mil likes pra gente ligar em chamada de vídeo pro Mickey, tá bom? Então, é isso, velho. Eu já vou ligar aqui agora pra ele. Um abraço e até o próximo vídeo. Ó, só lembrando, se inscreve aí que são vídeos todos os dias no canal, tá? Tchau.